Os flagrantes mostram a folga dos ladrões. E de novo, numa das vezes o malandro até deixa o botijão cair. Mas não desiste não, furta do mesmo jeito, na cara dura. Estamos no residencial Nelson Mandela. São 20 condomínios como estes aqui, ó. São vários apartamentos, cerca de 1.600. Tem muita gente por aqui, fica na região do Vera Cruz. E o pessoal tá passando por um problema sério. O gás de cozinha, no preço que tá, já passando dos 110 reais. Encontrado por aí, pra lá de 120 reais. Tem muito malandro, muito mão de macaco, que tá vindo pra cá fazer sabe o quê? Furtar. Isso aqui, ó. O gás de cozinha. Deixa eu abrir aqui, ó. A maior parte fica no cadeado. Só que isso aqui não impede a malandragem. O pessoal geralmente arrebenta, puxa aqui e facilmente tem acesso ao botijão de gás. E assim é em todos os apartamentos. Neste condomínio, por exemplo, olha só como é que fica. A cada bloco, os botijões ficam por aqui e o gás encanado vai pros apartamentos. Eu vou fechar aqui. Mesmo não adiantando muito, né? Porque à noite, a malaiada vem com tudo. Pula a cerca. Deixa eu fechar aqui. Pula a cerca, que na verdade é só um alambrado, olha só, o que separa o condomínio da rua. Todo mundo que passa ali, vê aqui dentro. E facilmente, que a gente sabe como é que é a malandragem, é igual gato. Passa ali facinho. E por aí vai. Já roubaram mais de cinco condomínios, entendeu? E a gente quer uma resposta, né? Porque desse jeito não tem jeito aí. Nos últimos dias já roubaram quantos aí? Já roubou mais de cinco. Mais de cinco Nelson Mandela já. Não tem quantidade assim de gás. Mas aí chega roubar numa noite dois a um gás, entendeu? Faz a diferença, né? Pra família. Dois? Num mesmo condomínio igual a seguir, dois? Sim. Isso aí tá acontecendo tem quanto tempo? Ah, tem umas duas semanas já. E ninguém toma providência. Agora você imagina, quando o gás de cozinha acaba, a gente sabe o tanto que é complicado. Pra família, é caro. 120 reais de uma hora pra outra, com feijão ali no fogo, já é difícil? Agora imagina quando você tem que repor o botijão de gás. Como essa moça aqui que teve o botijão furtado. Quanto que você teve que pagar num novo botijão cheio? 320. 320 reais? 320 reais. 30% num salário mínimo? E a gente que não trabalha de carteira assinada nem nada, depende das pessoas. Pra poder estar trabalhando, é difícil, né? Pesa, não pesa? Demais. Ainda mais que tem duas crianças dentro de casa. Complicado. Vocês chegam a chamar a polícia? A síndica já tá, né, chamando, né, pra tá vendo essa situação. Mas mesmo assim, elas não param, continuam. Não vêm e continua a bandidagem aí, atacando aí, roubando. Do jeito que vocês estão vendo aí, a situação tá precária aqui com nós. Virou um parque de diversão de malandro. Porque vem e faz o que quer. No dia que roubou o meu, a gente fez o boletim de ocorrência, ligou pros policiais, eles viraram pra mim e falavam assim, que não teria como ele estar vindo aqui. Porque tem que pegar no ato da ação. Que a única coisa que eles poderiam fazer era o boletim de ocorrência. Não, 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 não. Repete, quando ligou pra polícia, falou que o cara tinha vindo aqui furtado na cara dura, na mão grande, o que que eles falaram? Que a única coisa que eles poderiam tá fazendo era o boletim de ocorrência. Foram o maior desaforado que a minha irmã desligaram até na cara dela. Não tem como vir atrás do bandido, não. Não. Vocês tem que segurar ele aqui no laço. E teve um caso aqui, inclusive, de uma pessoa que viu, quem que, quem, quem tinha uma pessoa que tava aqui que viu e aí o cara saiu correndo. Quem que foi? Como é que foi? Conta aqui pra mim. Ele saiu na flecha, né, o morador gritou, larga o gás, aí ele pegou e correu. Larga o gás! Ainda tentou pegar o que ele já tinha roubado, né, e ele pegou, conseguiu pegar e correu. Ainda ficou na esquina, ele ficou bem alterado. Oh, gás! Oh, gás! E ele correu. Não, é o oh, gás! Não, é larga o gás! É? Oh, gás! Aí a moradora gritou, tem bandido no condomínio, aí todo mundo desceu. Quantos anos a senhora tem? 70. A senhora fica com medo? Uai, quem tem medo, meu filho? Eu ganho salário mínimo, eu sou aposentado, se não é um benefício. Como é que faz? Você nem dorme 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ladrão entrando. Quanto que a senhora ganha de benefício? 1.200 que aumentou agora. Um pouquinho mais que um salário mínimo. Um gás está mais ou menos 10% da renda dessa senhora de 70 anos. Se roubarem o seu, vai fazer falta? Muito. Olha o meu bebê aqui, ó. Que tem que comer na hora certa, tem criança, né? Faz muita falta, não só pra mim, como pra todos que tem família. Se a senhora tiver que comprar, se roubarem da senhora, se a senhora tiver que comprar, a senhora vai gastar praticamente um quarto, 350 reais, que vai pagar um quarto do que a senhora ganha, né? Até por mês. Pesa, não pesa? Pesa muito no bolso de cada um de nós, né? Porque aqui é baixa renda, né? E aí E aí E aí Obrigado.